Apagação de nós, a missão de ouvir o livro de Gerebias, no capítulo 17, Gerebias, no capítulo 17, versículos 5, 6, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, que faz da carne do seu rastro, e abarca o seu coração, o Senhor, porque será como uma tabadeira no deserto, e não se retirar quando vem a ele, antes morará nos lugares certos do deserto, na terra saudável e na habitada, bendito o farão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore flutada junto às árvores, e estende as suas raízes para o bem, e não receia quando vem a lua, mas a sua folha, fica verde, e no âmbito de ser e não, não descava a dívida, nem deixa de dar a lua. Irmãos, o professor está falando, nessa mensagem ao povo, dizendo, bendito homem que confia no Senhor, mas maldito homem que confia no homem, maldito homem que confia na sua carne, hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas que têm colocado a sua confiança, aquilo que elas estão vendo, em bens materiais, colocando a sua confiança em homens, depositando toda a sua confiança em homens, e temos bem, vendo pessoas, sendo frustradas quando não é isso. Mas nós que estamos aqui reunidos nesta noite, oramos a nossa confiança no nosso Deus, nós sabemos que Ele nos compõe a nossa vida, e aqui em qualquer tempo, através dessa palavra, mais uma comparação da árvore, que é orientada no deserto, ela fica sempre, porque ela não tem que obter a árvore para se reunir, mas Ele fala que quando vem a árvore plantada, ele é muito bem, ela sempre tem que não retirar o seu alimento, porque ela não sente quando vem a seca, e as suas coisas estão sendo feitas. Assim é a nossa vida, quando passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de dificuldades, nós estamos à beira da fonte que é Jesus Cristo. Nós sabemos hoje buscar as nossas forças, nós sabemos que Ele não nos deixa só, e não, de modo que, muitas vezes, passamos pelos desejos, para sempre estarmos na vida, mas o Senhor não está conosco, e é Ele que nos quer a força sempre. Amém? Todas essas palavras em nós, Deus te recebeu em nome de Jesus. Amém?